Pera aí, eu vou rapar com ela. Fica aí que você vai pelar o seu também, vai. Osaca, vem aqui. Ai, não tem paciência. Tá fria a água, não tá? Não. Aham? Ela não tá encolhendo, não. Foi ver o limão. Falei esse melzinho lá. Deixa eu ir. Onde que é? No vizinho lá em cima. Mas o Sara aí sozinha não é só. Eu achei que era aqui. Não. Que tem pelo que tá entendo. Não, só tem um limão. E ele não tem caldo. Ah, não. Seu corpo não atrapalha, não. O cachorro tá comendo sangue. Deixa, espera um pouquinho, a mulher. Deixa ele primeiro pegar a coisa ali. Foi limpo, é engraçado. Não tá tão quente a água e limpo, né, Ju? É, não pode colocar muito. Também ela cozinha, né? Isso é médio? Porque... Eu vou ter que emprestar ainda é ficar com ela. Só tem que ver a água. Vem. Quase que eu não tô com a gente catar no cu do Chiquinho. Mas eu fui catar, hein? Ô, Gil. O quê? Nós não deixamos a chave das galinhas, né? Não. É, não mesmo. Tá no carro. Então... Tem que comprar a minha. Ah, vem ser que vê se eu não fizer hoje, vem ser da manhã. Você vai jogar, Ju? Eu pus, mas agora eu não sei. Não tô vendo? Não sei. Tem que comprar uma coisa pra você. Sai, Fusaca. É... Ele porco de uns por uns 12, 13 quilos a 100 reais em pé. É caro? Ah, o cara diz que pesa 14 a 100 reais. Pelo aqui? Dá o quê? Uns 8 reais. Você coloca mais lenha ali? Não, eu vou buscar. Tá bom. Choveu aí, vem. Aqui deu um... Não é uma tempestade, mas sabe aquela chuva forte com muito vento? Nossa, eu não vou arrumar, não. Mas a lenha tá molhada. Funciona? O quê? A lenha tá molhada. Uma chuva curta, não pode ser frio, não, mas caiu bastante água. Tô achando que essa água vai ser pouco. É. Tá, como você viu, né, Zé? É. Tá, como você viu, né, Zé? É. Viu? Se você não for hoje, aí como é que você vai fazer? Vai amanhã? Então tá. Não é melhor em cima da mesa, gente? Tá bom. Ah, fica mais fácil no chão e ia tá lascado. Deus me livre. Ó, eu acho que eu tava mais nessa ideia de ser enfiado aí que cê falou lá dentro. Nossa, a chave da vó veio. As tias têm e a preguiça dele pra buscar. Ai, mas é que dá um jeito, né? O que é isso de um jumar? Umbigo. Umbigo. Onde que ela respirava, comia? Como pode, né? Muita coisa pra se pensar, né? Eu disse que estraga, porque não sei o quê. É, o que que eu te falei? Ah, eu até lembrei uma hora, você falando. Nossa, ela é que nem uma tinta, essa molinha. Não, ela impregna, ela dura de tirar. O cusaco vai sair gritando, tá vendo? Ou pelada. Que bem? Cê fez? Tá branco? Fique. Não tá branco? O porco vai querer formar. Não, é porque eu não reparo antes. Não dá pra catar na orelha, não. Mas tá bonito. Mas tem muita força. Eu não lembro, Ju. Na cabeça não tá funcionando. Não dá raiz aqui. Não, dá raiz eu lembro, mas de trás não lembro. Mas ficou bom. Fez ontem? Não. Tem muita gravação de jogo. Tem uma orelha. Não. Tá um orelha. Eu quero que a companhia é meio branco. Não tá amarelo e não tá branco. Tá bonito. Fez na Cíntia? Só que encosta. Pra lá e pra cá. Lá? Ah, tá tudo marrom já. Depois do outro lado fica mais fácil pra tirar, né? Porque ela cozinha quando tá jogando água aí. Não é? Já fica melhor. Aquece. A fuzaca. Fica aí comentada a coisa que desce. Vai ganhar mil reais aí no vídeo? Quer que puxa um pouquinho a mesa pra você, Marcos? Pode fazer aqui. Vai pra baixo? Eu não responde. Não preciso. Você tá encostando. Tá indo muito rápido? Quer parar um pouco isso aí? Pode. Só terminar esse pé aí, essa mão, eu paro. É longe o homem da... Do limão? Daqui você vê a casa dele lá. E a casa daquele doido ali que ele foi embora? Pra lá? Pra lá? Então, oi? Um, que dor. Tchau. Bem пока.